Depois de mais uma empresa ser classificada para a construção, desclassificada, né, para a construção da Baía de Guaratuba, o DR convocou a terceira colocada, ainda bem que são seis, né? Sabe Deus onde é que vai parar isso, né? Para fazer essa licitação da ponte. A empresa que ficou em segundo lugar foi considerada inabilitada pela comissão de julgamento. Ó, já façam tudo esse rolo agora, né? Pelo menos isso. Ela tinha sido convocada para apresentar a documentação e a planilha de preço, mas não atendeu a critérios exigidos lá no edital. A terceira colocada é a empresa OECSA, é isso mesmo? O-E-C-I-S-A, que apresentou uma proposta de quase 387 milhões de reais para a realização da obra. É por menor preço, né? Então vai aumentando um pouquinho o negócio. Cada uma que chega aumenta um pouquinho. Ela já foi convocada pelo DR para apresentar a documentação, a gente só espera que essa documentação saia, porque ontem, quando deu rolo na 376 e na 277, uma hora e meia, quase duas, para passar o ferribote. Então você não tinha o ponto de correr ontem. Corria para 376, estava um inferno. Corria para 277, um inferno na terra daí. Aí você ia na Graciosa, minha Nossa Senhora. Foi o caos, hein? Foi o caos. Meu Deus do céu. E sabe o que é pior? Na 376, o acidente que foi às 11h30, tinha 4, 5 pontos de engarrafamento, que você demorava duas horas para passar, não tinha ninguém orientando. Engarrafamento estava lá. Orientando não tinha mais ninguém. Coisa de louco, né? Coisa de louco. 8 e 1 agora. Daqui a pouco nós vamos...